A dança dos malucos. A dança dos malucos. Antes de morrer, a gente cai no samba, até quando puder. Depois a gente voa, rodopiando no ar. Caindo no abismo, o passado é longe. O futuro também é, na dança dos malucos. Com a corda no pescoço, perto do fim. Amanhã já era, que aconteceu. Agora é que são elas, perto do fim. É a dança dos malucos. Repara como dança, quem está perto do fim. A dança dos malucos. Repara como é leve, repara como flui. A dança dos malucos. É homem com homem. Moleco com mulher. Aqui se vê até. Homem com mulher. É a dança dos malucos. Antes de morrer, a gente cai no samba, até quando puder. Depois a gente pula, rodopiando no ar. Rodopiando no ar. Com o pescoço, perto do fim. Amanhã já era, que aconteceu. Agora é que são elas, na ponta dos pés. É a dança dos malucos. Repara como dança, quem está perto do fim. A dança dos malucos. Repara como é leve, repara como flui. Arque do furo. Depois a gente cai no samba, quem está perto do fim. imosas. Aliás, você vê esse exemplo, homem com mulher. Repara como culminou, Antes de morrer A gente cai no samba Até quando puder Depois a gente pula Rodomeando no ar Caindo no abismo O passado é longe O futuro também é Na dança dos malões Com a corda no pescoço Perto do fim Amanhã já era O que aconteceu Agora é que são elas Na ponta dos pés É a dança dos malucos Repara como dança Quem tá perto do fim A dança dos malucos Repara como é leve Repara como flui A dança dos malucos 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 Legenda Adriana Zanotto